Meu filho, andando por esse sertão, a gente encontra tanta belezura, tanta riqueza, que nem dá vontade de voltar para captar. É, meu filho! Olha, a terra aqui é abençoada, porque quando São Pedro resolve abrir uma torneirinha que tem lá em cima, e que aqui embaixo começam a cair uns carocinhos d'água, meu filho, aí nasce milho, nasce feijão, nasce uma ruma de coisa e aí fica tudo verde, que é uma belezura, meu filho. O povo daqui, meu filho, enverga, mas não quebra, é lutador, não se cansa com a lida, não. E o exemplo disso é o senhor José Ernesto dos Santos, mais conhecido como tenente, meu filho, e é com ele que eu vou falar agora. Saudade, Pierre, se apresentando. Pronto, boa tarde. Boa tarde. Posso baixar a condição, meu filho? É, é o jeito, velho. Tenente, mas por que este nome, meu filho? Rapaz, isso é brincadeira de infância, de escola, né? Sim. É, no tempo que eu estudava, os meninos usavam aquela farda ali, como soldado. Soldado? É, ou de caco, ou daquela verde, né? É, que parecia um camaleão, parecia uma desgraça. Exatamente, aí os meninos, por causa disso, botaram o meu apelido tenente, tenente, porque tinha outros lá também fardados, mas eles acharam, eu era meio compridão, mais alto que os outros, tenente, tenente por aí. Até hoje é tenente. Nunca foi cabo, né, meu filho? Não, não. Enxordado, raso, nada disso, nada disso. Sempre tenente? Sempre tenente. Tá certo, é uma patente alta demais, né? Oh, oh, oh. Tendente? Diga, meu filho. E como é o nome do trio? Você tem um trio? Tenho, sempre tenho. Os Quentes do Nordeste. São eles? Era com outras pessoas, mas eu vivia com eles. E quem são eles, meu filho? Quem são eles? Esse daqui é o Edson. É o Zabombeiro. O Hernandes, meu filho. É seu filho? É meu filho. Sãofoneiro já também? Sãofoneiro da Fogo na Saia. E canta? Ele não canta, só toca. Então é igual a tu? É igual a tu? Eu também não canto. Eu soube que você, para soltar a goela, é uma coisa mais difícil do mundo. Eu não gosto muito. Eu gosto mais de compor uma musquezinha. Pois é. Quer dizer que o pensamento é solto. Eu gosto de fazer uma letrinha do amor. Eu gosto de fazer uma letrazinha e por aí vai. Dessa letra toda que você já fez na vida, qual é uma assim que é muito conhecida já? Muito conhecida é Fazenda Velha. Eu já fui um sertanejo, trabalhador no sertão. Em nossa fazenda velha, serviu da compiração. Para! Esse negócio que esse negócio está errado. Essa música é conhecida no Nordeste inteiro, no Brasil todo, mas com o Erivaldo de Carira, meu filho. Exatamente. Quando a gente fazia uns concursos lá em Aracaju, pelo Mobral, aí ele pediu que eu fizesse uma música falando na vida dele. Como era a vida dele, o que ele era e o que não era, aí eu fiz essa música Fazenda Velha. Agora entendi, quer dizer, você fez a música para ele, aí estourou, foi um sucesso. O nome é seu, olha que coisa mais bonita do mundo. Eu mesmo, para mim é um prazer. Eu soube que tu tem um outro... Vira para lá que eu estou falando com ele aqui, o negócio agora é segredo. Eu soube que tu tem uma música para Rosinha. Quem é Rosinha, meu filho? Rosinha é esse. Não é quem fosse um apaixonado amigo. É porque toda música que a gente faz, a gente tem que levar um sentido, né? Então eu só podia fazer a música bonita como que fosse apaixonado por uma mulher. Oh Rosinha, oh meu amor. Oh Rosinha, oh meu amor. Tu vendeu com ela e curou tu me deixou. Tu vendeu com ela e curou tu me deixou. Caceta, para, para, para. A letra está dizendo outra coisa. Não foi o que você me contou não, meu filho. Tu está dizendo que por outro ela lhe deixou. Não quer contar porque, homem. Olha, o seguinte é esse. É aquilo mesmo que eu lhe falei. Tem que ter sentido bonito assim, como que a gente tivesse apaixonado. É porque seu filho está aqui, né? Não é não. O segredo meu, ele pode saber que é meu filho. Não tem segredo não. E agora, vocês dão show por aí afora? Dão, né? É. Quem quiser contratar os cantos do Nordeste, estamos aqui, né? Esse aqui é um vocalista, porque você já viu a voz do velho é pouca. Abre esse gogó para ver o negócio, vá. Eita, vela da velha, meu filho. Pronto, tem minha autoria também. É a tua? É a nossa também. Mas homem gosta como pode tocar. Vânia Silva foi quem gravou essa música. Vânia Silva? Vânia Silva, na época, ela era cantora, né? E muito conhecida e pediu essa música dela para gravar também. Mas menino, eu estou aqui diante de uma celebridade. É. Muito obrigado. Muito prazer, seu tenente. Ah, o prazer foi meu. Tenente, vamos acabar com essa prosa fazendo um forrozinho, né meu filho? Bem gostoso. Eu gostei muito daquela que você fez para o meu irmão. Eu lá fui um sertanejo, trabalhador do sertão. Vamos tudo também. Um sertanejo, trabalhador do sertão. E nossa panela velha, servida de miração. É, meu filho. Tenente aqui da cidade de Nossa Senhora da Glória também faz parte dos anjos da gente. É, meu filho. A cale do sertanejo, travão. É, meu filho. É, meu filho. Tchau, tchau.